Tamo junto, Profi Clóvis! Tamo ou não estamos? Tamo junto, Profi Clóvis! Então é o seguinte, vocês pediram que a Iboni voltasse a cantar, ela já está melhor da voz e nós vamos fazer hoje Escudo, Voz da Verdade Música góstico cantada no meio católico, no meio evangélico, enfim, em diversas religiões e é uma música que eu gosto muito e eu fiz um ritmo, aquele tum-tum-pá, preciso tocar que eu ensinei nas aulas anteriores e hoje eu mostrei variações se você quiser que eu faça a aula completa, deixa nos comentários E aí cocada, se inscreve no canal, aqui no cantinho, aqui no cantinho, escreve no canal aqui vai estar o linkzinho aqui na descrição, o cantinho aqui e comenta, comenta, põe nos comentários aqui, as suas dificuldades, tudo que você está achando coloca aqui nos comentários aqui, quanto mais você comentar e os seus amigos comentar e der um up em você, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar, você vai ganhar, não sei o que você vai ganhar ainda, mas você vai ganhar então se inscreve no canal aqui, valeu Lembrando que quanto mais comentário você fizer nos vídeos, contando as suas dificuldades mais chance você tem de ganhar o próximo curso A cada mil inscritos haverá novo sorteio Então comenta as suas dificuldades e se você quiser a música completa com as explicações detalhadas, deixa também nos comentários Deus abençoe a todos vocês E com vocês a voz maravilhosa da Ivone e o violão meio mexeruca do Trofito Lábios É isso aí Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu E me tira desta prova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vem do forte que passou Já vivi tantos tempos Mas tua voz me acalteu Toda onda em nós estrelas E amareceu em mente Eu me sinto tão seguro 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 E se feche diante da tua voz Eu me sinto tão seguro E se feche diante da tua voz E é tempestante Só como A voz daquele que tudo criou Vossa palavra É pura Escudo a nariz que ele fez Posso ouvir a sua voz Que é mais doce do que o meu E me tira dessa cor E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Muito forte que passou Já vi tantos tempos Mas a voz que acabou Tu dá ordem às estrelas E o mar aos teus limites Eu me sinto tão seguro Eu te falo ao Altíssimo 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 E o mar aos teus limites Eu te falo ao Altíssimo Eu te falo ao Altíssimo